Ó, esse é o Chico aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o Chico, esse é o Volney. Nós estamos aqui no Chico do Volney. Aqui, essa é a Sônia. Essa é a Sônia. Essa é a Sônia. É, Ivone. Isso aí, tudo gente nossa aí. E essa pé, Júlio? Chico do Youtube. Mesma caravana. Já é da... Já é da... No nosso dia, a gente quer saber mais convívio. Já... Certo, seco. É... Aê Galego. Aê Galego. Aê Galego, gente boa. Ah, não tinha te visto ainda, Galindinho. Ah, deixa o meu cabelo lá. Que isso aí? Olha aí, coisa linda, rapaz. Que legal. Gente, você se topar? Oi? Vou deixar pra bolsa. Que ela em cima tem cá.